Poxa, uma coisa que eu não me esqueço é daquele domingo, tinha tanto sol, eu falei com meu pai, mas ele, como sempre, resolveu tudo sozinho, e a gente foi. Era um domingão, tinha muito sol, meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil, que legal, o meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o totó lá vinha, tudo num fuscão, que legal. Vamos indo todos, vamos indo juntos, a praia grande, levando até televisão. Aquele domingão, tinha muito sol, meu avô na frente, minha avó lá atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o totó lá vinha, tudo num fuscão, trilegal. Vamos indo todos, vamos indo juntos, a praia grande, levando até televisão. Mas ao chegar na praia, o tempo logo fechou, meu avô de tanga, minha avó de maiô. A minha mãe chorava, meu avô na frente, meu avô na frente, minha avô lá atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o totó lá vinha, tudo num furgão, que legal. E era um domingão, que legal. Meu avô de tanga, que legal. O totó lá vinha, uau, uau. E o rádio a mil, que legal. O meu pai calava. O totó lá vinha, uau, uau. O totó lá vinha, uau, uau. O totó lá vinha, uau, uau. O totó lá vinha, uau. O totó lá vinha, uau, uau. A CIDADE NO BRASIL